Uma casa no Parque Residencial Nova Aliança, situada a Rua Bela Vista, em Sarandi, pega fogo pela segunda vez. A última situação de incêndio teve início após pegar fogo em um sofá na casa, que é habitada, segundo vizinhos, por apenas um homem. Este é dependente químico e acaba preocupando toda a vizinhança. Tem um cara que mora aí. Não conhece ele, não. Mas não conhece ele. E direto está... Já duas vezes espalharam fogo aí. Está com duas vezes já. Direto então está tendo incêndio? Direto. São drogados o pessoal que mora aí? O cara que mora aí é. Bem drogado. Mexe, mexe. Os homens do corpo de bombeiros chegaram rápido na ocorrência e contiveram as chamas que não se propagaram pelo resto da casa. Cláudio tem mais informações a respeito deste trabalho. Sim, o incêndio de residência, na verdade um princípio de incêndio, né? Chegamos no local, constamos fogo em um sofá, né? Que já foi controlado pelos vizinhos. No local apenas fizemos um rescaldo. Vai um alerta aí para a população, né? Sim, é. Na verdade, o alerta é para materiais elétricos, né? Principalmente tempos chuvosos, raios, que podem correr um curto-circuito e provavelmente um incêndio. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!